Agradecer a presença das governadoras de Macau, o Sr. Geraldo Xavier, o Sr. Geraldo Siliano e o Sr. Engenheiro Carlos Melancia. Eu devo conversar com o Dr. Iasgo, porque é a primeira vez que estou a apresentar um livro de história e tenho diante de mim as pessoas sobre as quais eu ou as pessoas estão a trabalhar comigo e trabalhar, mas não estou habituado a isso, mas é para mim verdadeiramente um acontecimento. Agradecer a presença dos quatro autores. Mas, afinalmente, tenho pena que não esteja o meu colega, o Sr. António Saldanha, enfim, ele está, como sabem, neste momento, residido em Macau e trabalhar em Macau e por razões de calendário não pôs estar presente. Mas estão os meus colegas António Martins do Vale, Paulo Pinto, Três Olores da Silva e Alfredo Gomes Dias, a quem agradeço muito o empenho e a qualidade da investigação e dos textos postos neste livro. Era desse também muito, eu acho, que nos dias que correm, estas coisas devem ser salientadas, o trabalho da equipa que foram realizando ao longo dos anos. Compartilha de informações, compartilha de documentação, sem compartimento estante, embora, como se apercebam ao folhar o livro, alguns deles, digamos, tomaram para si apenas determinados períodos da história de Macau. E já agora também, sinto na obrigação de lhes agradecer a paciência de esperar pela sua publicação. Julgo que, olhando para um resultado final, acho que a espera valeu a pena. Quero saudar também o editor, o Jair Doutor Coelho, com quem tive o prazer já de trabalhar e que agora volto a trabalhar com ele e que, uma vez mais, mostrou o seu profissionalismo, a sua qualidade e se lhe permita o bom gosto da composição gráfica e visual deste livro e dos seus conteúdos, da capa, etc. Por fim, agradecer muito a presença do público presente, de colegas, de amigos e de alunos, em particular os alunos do Conselho de Estudos Asiáticos. Nesta casa faz todo o centro de agradecer a presença deles, que vejo entre a assistência. Agradeço agora que me acompanhem nos próximos 15 minutos, portanto não será uma viagem muito longa, para vos explicar o que é este livro Governador de Macau e como ele foi feito. Como bem disse o Rogério Doutor Coelho, o projeto iniciou-se em 1997 e entre 1999 e 2000 o projeto estava genericamente concluído, concluído em termos da investigação documental, que eu gostava de salientar, que foi feita em 8 arquivos de Portugal, de Espanha e da Índia, o Arquivo Histórico de Goa, que tem uma base documental fundamental para perceber a história de Macau nos séculos XVII, XVIII e uma parte ainda do XIX, e essa investigação foi carregada para a redação dos textos, praticamente quando entramos no ano 2000, estavam concluídos. Após um interregno de cerca de uma década, por boas e por mais razões, com prejuízos, mas também com benefícios, acho eu, porque deu uma certa estabilidade, digamos, à obra, evidentemente, permitiu voltar a ela com outra calma, com outra qualidade, com outro repouso, digamos assim, aos textos que eram produzidos cerca de 10 anos antes, o projeto é retomado então, em 2012. Procede-se nesse ano à revisão dos textos e à preparação da edição, que agora é, finalmente, em fevereiro de 2013, editado. Desde o início, pensaram os coordenadores e o editor que deveria tratar-se de uma obra destinada a investigadores das mais variadas origens. Pessoas que desejassem dedicar os seus projetos de pesquisa à realidade política, económica e sociocultural de Macau, mas, sobretudo, que ela fosse destinada ao grande público. Era, para retomar uma expressão que várias vezes fomos usando ao longo das nossas conversas nos últimos anos, uma obra de divulgação séria. Ao longo das 5 centenas de páginas desta obra, desfilam, ordenadas cronologicamente, as biografias de todos os capitães-gerais, governadores, encarregados de governo, governadores interinos e ainda conselhos de governo, que assumiram nas suas mãos os destinos à direção portuguesa de Macau, desde o século XVII até ao final do século XX. O livro de governadores de Macau foi construído como um compromisso entre a biografia, que, como sabem hoje, é um género que está, digamos, recuperado do ponto de vista do reconhecimento do grande público, mas também junto à academia, e a reconstituição de várias dimensões geo-históricas, politico-diplomáticas, culturais e económicas, etc., e que, evidentemente, incluem, como seria de esperar, num caso lido sobre os governadores de Macau, o Império Chinês, o Império Português ou Portugal de 1874, a Ásia Oriental e a presença imperial e colonial do Ocidente na Ásia. Mas este é também um livro sobre a sociedade de Macau, nas suas múltiplas dimensões política, social, económica, cultural, etc., mas que não se fecha na sua comunidade portuguesa ou luso-asiática, e se alarga. E de quando, em vez, nós todos que trabalhamos sobre a história de Macau, sabemos, por mim, isso é difícil fazer esse exercício, por causa do acesso às fontes chinesas, mas, na verdade, é mérito que tem que ser dado aos quatro investigadores e autores, foi terem conseguido, justamente, também entregar elementos sobre a vida política e económica e cultural da sociedade chinesa de Macau nos seus textos, ou, pelo menos, com informações muito importantes sobre os seus principais protagonistas. Houve, evidentemente, para onde devem calcular, a questão da metodologia, que foi largamente condurada para o uso na construção dos textos, ou, se preferem, para o uso na construção das biografias de mais de uma centena de pessoas que assumiram o mais alto cargo da administração de Macau. Ora, aqui seguimos a proposta fascinante do pensador do estilo de biografia, que é Leonel, que procurou fazer uma boa relação, como ele se chama, e eu acho que com muita piada, entre os métodos de Schammel-Kohns e o estilo de Freud. Se o investigador aborda os arquivos com as perguntas certas, então leva consigo as chaves de numerosas portas. As portas certas abrir-se-ão, se as perguntas certas forem colocadas. As montanhas de trivialidades demorna-se-ão e o essencial emergirá. Muitos estudiadores trabalham desta forma. Mas eu não estou certo, nem eu, nem estava o Leonel, que considero esta forma de trabalho como um verdadeiro método. Evidentemente que é um método que não é fácil, que não pode ser apreendido nem posto em prática mecanicamente, requer uma grande dose de talento, uma capacidade inata de olhar, para usar uma expressão que ele usa também com muita propriedade, tudo o que está por baixo do tapete, por baixo da carpete. E, portanto, procurar a personagem histórica debaixo da carpete. Ora, o que nós justamente temos, do meu ponto de vista, neste livro, é que ficamos a conhecer muitas vezes, através de uma prosa que se quis fluida e clara, os personagens que se escondem debaixo das carpetes, graças ao talento investigativo e à prosa de Gomes Dias, de António Valde, de Paulo Pinto e de Tereza Lobos da Silva. É claro que os investigadores que trabalharam nos séculos XVII e XVIII, Paulo Pinto e António Valde, lutaram muitas vezes contra as caceres de documentação. Apesar dos arquivos que foram visitando, esse facto foi qualquer coisa que não foram, muitas vezes, conseguindo resolver. Em contrapartida, os investigadores do século XIX e XX, Tereza Lobos da Silva e Alfredo Dias, lutaram exatamente contra o contrário, muitas vezes, não é? O excesso de informação e o excesso de documentação. Ora, exatamente foi, do meu ponto de vista, o ótimo exercício de todos os quatro que conseguiram fazer, de julgar muito bem com as faltas de documentação e com o excesso de documentação para carregar a informação na dose certa, com a tal prosa fluida e clara que vos falava há pouco, que surge nas entradas de cada um dos biografados neste livro dos governadores. Dos vários biografados e da sua ação governativa na marcal do século XVII, por exemplo, muito pouco se sabia sobre eles e sobre a sua ação governativa. De vários outros, do século XVIII, também se sabia, para muitos casos, relativamente pouco. De vários biografados e da sua ação governativa dos séculos XIX e XX, havia que rever, sobretudo, ideias apressadamente construídas ou, pura e simplesmente, sistematizar uma visão global dos seus mandatos. Se o objetivo foi alcançado, o mérito é certamente da equipa de investigadores, que agora se tornam autores com a edição deste livro. O dia de hoje é, sobretudo, deles. A boa e a má notícia que tenho que lhes dar é que, a partir deste instante, este livro deixa de ser deles. Passa a ser de todos os que o lerem, espero que com proveito e com olhar fortemente criativo. Cinco ou seis aspectos gostava também de partilhar convosco relativamente aos conteúdos deste livro, que parece que podem ser ressaltados, enfim, dos outros, certamente, mas sete, pelo menos, que eu acho que parece a pena de termos ligeiramente neles. A primeira ideia, que foi, digamos, acompanhando a produção da obra desde o seu princípio ao longo destes anos todos, foi a notória falta de obras de conjunto, e até de neografias, se quiserem também, como esta, para outros pontos da presença oficial de certeza colonial ou não nazi. Não há obras semelhantes a esta, evidente, talvez, no caso dos governadores e vice-reis da Índia, há relativamente pouca coisa publicada deste género para a presença oficial portuguesa na Ásia. Deve-se orientar-se, contudo, porque é justiça fazê-lo, as pistas de trabalho que foram levantadas, como a fala-se da Capunha e por Nuno Gonçalo Montano, relativamente aos vice-reis e governadores do Estado da Índia, entre os séculos XVI e o século XIX, muito úteis para nós, coordenadores, no sentido de definirmos, digamos assim, um modelo de constituição estrutural desta obra. Por outro lado, há a questão da polaridade entre os nomeados para o mais alto câmara da arquitetura política e institucional de Macau, vindo-se de Portugal, seja do Reino, seja da Metrópole, e os locais casados, veteranos da Ásia, ou mesmo uso-os e águas de indigno da portuguesa, ou mesmo de Macau, sobretudo até meados do século XIX. No caso de Macau, dá-se um percurso invertamente proporcional ao do governo do Estado da Índia. Ao longo do século XVI e até meados do século XIX, dá-se uma aristocratização do cargo de vice-rei ao governador do Estado da Índia e, bem assim, a sua portugalização, o que levou a que a maioria dos detentores do cargo fosse nascida em casas da primeira norueza do Reino e proveniente de Portugal, e muitos deles com pouca ou mínima experiência da Ásia, nem sequer de outros domínios, ou também dos portugueses. Ora, para Macau, no período da monarquia, a tendência foi exatamente a inversa. Predominaram o Partido Final do século XVII, principalmente do século XVIII, os nomeados da média e pequena nobreza luso-asiática e, sobretudo, da chamada Índia-Portuguesa. Curiosamente, ou talvez não, para o primeiro ensaio de nomeação de um capitão de guerra para Macau, em 1815, oito anos antes do primeiro capitão-geral que falava ao povo do Sr. General Ramalho de Anos, D. Francisco Mascarani, foi escolhido o uso-chinês Francisco Mascarani. E nunca mais voltamos a ter um uso-chinês nas centúrias chinas, pelo menos. A importância de um trabalho deste tipo, que eu gostava de vos recordar, é de divulgação séria, que tem na reta guarda um considerável investimento documental, gostava de recordar também oito arquivos de três países e bibliográfico, estes também com uma grande preocupação de atualização, com cerca de 450 artículos elencados e lidos, evidentemente, o que transforma também este livro numa bibliografia de enorme utilidade para quem trabalha sobre Macau e as relações luso-chinesas entre os séculos XVI e XX. Para mais, isso exigiu dos autores um esforço redobrado, quanto entre a primeira versão dos textos, de 1999 e 2000, e a sua edição, em 2013, mediou mais de uma década. E, por isso, obrigou um esforço de, justamente, atualizar as bibliografias que cada um usou para os seus próprios textos. O último ponto que me parece interessante ser salientado relativamente a esta obra é, justamente, a forma como foi feita a gestão dos conflitos políticos e institucionais entre os governadores e os outros poderes formais e informais de Macau, nomeadamente o Senado da Câmara, não é? E que mostram um longo propósito de avanço e recurso na afirmação da figura do governador, do Capitão-Geral, ou seja, na arquitetura institucional e política da cidade. Importa-se alinhar que o governador de Macau não é uma história de Macau, mas é um esforço de síntese de uma realidade histórica, complexa, como é a de Macau, onde se cruzam os tempos e os ritmos das mutações que foram ocorrendo na China, em Portugal e no seu Império e, mais globalmente, na Ásia Oriental. Macau é, em última análise, o resultado desta síntese cultural, ao manter-se como ponto de encontro dos mais diversos fluxos de populações asiáticas, europeias e até africanas e americanas. Aos governaram esta cidade portuária, com a difícil missão de considerar interesses, defender direitos, exigir contrapartidas, assumir rupturas, promover desenvolvimento e proceder a reformas que, década a pouco década, foram reconstruir a cidade. É por isso que é também dos seus governadores a história de Macau. Perdoem-me uma nota pessoal a fechar, é que com a publicação deste livro, que tive o prazer de coordenar, ou de co-coordenar com o professor António Gonçalves Saldanha, continuo a saudar uma dívida de gratidão para Comacau, que desde 1990 aprendi a amar como se ativasse na Chico. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.